Patrocinado por Game4Fun, a maior loja de games digitais do Brasil. Utilize o link da Central e adquira o seu Overwatch Portings com preços especiais. Ora boas, pessoal, aqui eu falo, eu sou o Green dos Green Masters da Central e hoje aqui estamos de volta para mais outro vídeo das skins que vocês tanto amem. Bora lá, sempre mais regulações para as skins do Soldado 76, que foi muito difícil de encontrar as skins. Enfim, se vocês querem ver um próximo personagem, já sabem o que tem que fazer. Deixem nos comentários o soldado, o soldado, o herói que vocês querem muito ver com outras skins. E assim, vocês já sabem, deixem estar nos comentários, o comentário que teve mais likes com o nome de um personagem vai ser o próximo vídeo da Central. Também quero agradecer muito estes dois comentários, que eu já tinha agradecido, na verdade, no vídeo da Tracer porque estes dois comentários ficarem empatados, então eu decidi fazer o vídeo dos dois. Então, neste vídeo sim, é que vai contar os comentários que vocês disserem assim para o próximo vídeo. Tudo bem? Vamos lá para as skins. Bora lá começar aqui com a skin mais simples que nós temos aqui. Bem simples, esta skin de skin. Vocês podem ver que ela é ultra muito simples. É, não tem muito mais a dizer. Simplesmente tem uma armadura diferente, uma pistolinha assim diferente, uma boa skin para épico. Começámos então aqui bem, uma skin simples que, como eu disse, às vezes o simples faz a perfeição. Uma skin que daria uma boa skin para épico. E, é, não tenho muito mais a dizer porque é simplesmente um soldado com uma skin simplesmente simples. Eu acho que ficou muito divertido, muito diferente. Como eu disse, há pessoas que podem gostar de skins assim, bem simples, que não tenha muitos detalhes, nem coisas assim, bem épicas, assim. Mas, por uma skin épica, acho que daria um joinha e ficaria muito bom. Vamos lá para a próxima então. Vamos aqui já para a próxima skin, pessoal, que é esta skin. Juro-te, está muito brutal, mano. Está tão clássico. Sabem aquelas skins antigas dos anos 80, 90? Mano, o soldado está tão fixe aqui, mano. Juro-te, este, aquele jeito, aquele... Ai, até me faltam as palavras, pessoal, sério. Aqueles, aquele casaco, aquele casaco, sabem aquele casaco dos anos 80? Nada, sério, está brutal. Adorei esta skin mesmo muito. Tem um ar muito clássico, é dos anos 80, 90, lá por esses anos. Está brutalíssima esta skin. Com certeza é uma skin também. Eu já estava a lendar esta skin. Esta skin já merecia um lendar. Me digam lá, por favor, quem é que gosta deste estilo de skins, assim, os anos 80, 90? Está mesmo brutal. Parece aquele motoqueiro que anda em motos e o caralho. Está brutal esta skin. Adorei esta skin. E, bom, pessoal, chegamos aqui já à terceira ou última skin, pessoal, sim. Mas, a partir daqui, o top 3 está muito difícil para eu escolher. Eu escolhi esta skin laranja brutal. Parece muito carnava que se eu há pouco tempo. Parece um bocadinho, por causa das cores e um bocadinho do formato. Mas esta skin também está brutal. Olhem para esta skin, mano. Ai, caralho, mano. Eu gostava de tanto ter esta skin. Não sou lá. Nunca tenho skins de jeito. Estas são ideias espetaculares, sério, mesmo espetaculares para o soldado. Esta arma, a arma, principalmente, também está muito brutal. Isto é, literalmente, um estilo diferente, como ela está montada e etc. Então, daria uma boa skin. Para agora, por umas novas skins. A sério, está muito fixe. Está um pouco parecida à nova que saiu. Mas, mesmo assim, não te deixa de ser brutal a skin. E vamos aqui, pessoal, falar da segunda e última skin. Que, olha, que eu tive que escolher muito forte entre a outra e esta. A primeira lugar só ficou com o primeiro lugar por causa do tema que está, ó, daqui. Mas, vamos falar desta aqui, que esta aqui também está brutalíssimo. Sério, isto aqui parece uma skin. Sabe aquelas skins do Destiny ou mesmo do Call of Duty, os 9 gerações, o caralho, sei lá. Parece muito, assim, esses soldados do futuro com aquele capacete todo tecnológico, aquela arma toda com o laser e o caralho. Sério, esta skin também está muito brutal. A sério, eu adorava ver estes estilos de skins no jogo, pessoal. A sério, eram skins brutais para o jogo. Tornavam o jogo tão divertido, tão diferente. Era muito brutal. Mas, calma, a primeira vem agora. Olhem só o primeiro lugar. Aqui está. A primeira skin. A skin mais foda que eu já encontrei do Soldado 106. Mano, esta skin está ao pé demais. Juro, pessoal. Mano, eu não tenho palavras. Até o nome, Soldado 1700. Mano, não dá, não dá, não dá, mano. Puta de skin mais top. Eu juro, eu estou muito apaixonado por esta skin. Eu quero. Eu nem que vou à Blizzard lá para a BlizzCon. Eu nem vou. Mano, eu vou falar com a Blizzard e vou dizer. Mano, fazem esta skin. Pelo amor de Cristo. Fazem. Mano, está muito brutal. Mano, se vocês não gostam. Eu quero toda a gente aí. Esta é que nova central. Esta é que primeira skin. Eu quero muito ver os comentários a explodir com esta... A dizer... A falar sobre esta skin. Mano, esta... Eu não vou falar nada. Esta skin, tipo aquele estilo de pirata. Com aquela arma de madeira. Com aquele binóquio. E não sei se vocês reparem. Tem aqueles riscos da ulti dele. Mano, parabéns. Muito parabéns ao ator. E espero que vocês também tenham gostado deste vídeo. Já sabem. Se vocês gostaram deste vídeo. Deixem aquele maravilhoso like. E comentem qual é o próximo personagem que querem que eu faça. Espero que vocês tenham realmente gostado. Eu fiquei mesmo de boca aberta com esta skin. Eu espero que vocês também ficaram. E é isso. Não tenho mais nada a dizer. Espero que vocês realmente tenham gostado deste vídeo. Se vocês gostaram. Já sabem o que tem que fazer. Like e comentem. Partilham. Partilham. Novest. Hashtag nova central. Sempre a andar. O filho. Tchau.